Deixa eu voltar a conversar com a minha amiga Juliana Leal. A Juliana que está em um dos pontos de vacinação da cidade de Uberaba, é o principal ponto. Ela começou o Balanço Geral junto comigo falando sobre a enorme fila que se formou. E eu quero saber, a situação não mudou, hein? Tudo igual, hein, Ju? Tudo igual, Rafael. E olha, eu tô aqui lembrando, porque geralmente a gente tá cobrindo bastante, né, a vacinação nos pontos, Rafa. E sempre quando a gente vai no horário do almoço, né, pelo menos na maioria das vezes, é sempre mais calmo, né? Costuma realmente ter mais gente no período da manhã, que é quando o pessoal costuma tirar um tempinho pra ir vacinar. Só que hoje aqui, por exemplo, olha só como é que tá a situação, vou mostrar pra vocês. Mudou um pouquinho desde aquela hora, Rafa, porque a fila andou aqui, algumas pessoas já passaram pra outra fila, que é a fila do cadastro. Então elas ficam aqui sentadas por um tempo, aí depois elas são chamadas, por isso que agora esse pessoal está em pé. Porque elas passam pra fila do cadastro, aí elas fazem o cadastro e logo em seguida são imunizadas. Rafa, tem muita gente ainda reclamando aqui sobre a demora. Tem gente falando que está há três, cinco horas aqui esperando. Já é hora do almoço, tem quem chega aqui já comendo algum salgado, alguma coisa pra enganar o estômago. E muita gente com sede, felizmente tem água potável aqui da Codal, Rafa. E muita gente também com calor, né, esperando aí essa imunização nesse período, nesse calor aqui em Uberado. Então realmente tem muita gente reclamando, principalmente da falta de organização. Tem gente cobrando aqui funcionários pra orientar a respeito da fila, onde que começa. Muita gente falando também que teve gente passando na frente. Então realmente o que o pessoal está cobrando aqui é mais organização. Todas essas pessoas aqui juntas, né, um período, uma situação um pouco fora da normalidade, Rafa. É exatamente por aquilo que eu falei na primeira participação. Como em Uberaba foi suspensa por dois dias a aplicação da segunda dose da AstraZeneca. Então muita gente ficou com essa aplicação atrasada e ontem, quando chegou uma nova remessa aqui no município, a prefeitura divulgou que essa aplicação retomaria hoje. Então muita gente, né, que estava aí atrasado veio procurar hoje a aplicação da segunda dose da AstraZeneca. Mas a gente chama a atenção que hoje estão sendo vacinadas apenas aquelas pessoas que estão atrasadas, né, com a data limite da segunda dose até o dia 29 de setembro. Então do dia 30 para frente essas pessoas ainda devem esperar mais um pouquinho, que mais remessas cheguem aqui no município e aí assim a prefeitura divulga um novo cronograma. Sobre essa situação aqui na Funel, Rafa, a prefeitura enviou uma nota. Eu vou ler ela aqui na íntegra, né, que foi enviada pela prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação no drive da Funel está ocorrendo com 10 vacinadores nesta sexta-feira, sendo dois a mais que o número habitual. As equipes têm distribuído senhas para aplicação de segunda dose da AstraZeneca para evitar que as pessoas fiquem na fila por muito tempo, caso as doses acabem. O número maior de procura no drive hoje já era esperado devido à quantidade de pessoas que estavam represadas de segunda dose da AstraZeneca. As filas estão com fluxo constante, sem nenhuma ocorrência que tenha gerado atrasos. Essa é a nota da prefeitura aqui de Uberaba a respeito dessa situação aqui na Funel, Rafa. Agora falando sobre a vacinação em geral, além da aplicação da segunda dose da AstraZeneca que estava atrasada, a aplicação de primeira dose também continua aqui em Uberaba. Hoje para aqueles adolescentes sem comorbidade que têm a partir de 15 anos. A aplicação também de dose de reforço para os idosos que têm a partir de 75 anos, lembrando que eles devem respeitar o prazo de pelo menos seis meses da segunda dose ou da dose única. Todo mundo recebendo essas doses aqui na cidade, Rafa, e a gente reforça que não tem só a Funel como ponto de vacinação. Tem também o shopping Uberaba, a unidade de saúde Valdemarial até às 8 horas da noite e também está sendo aplicada na igreja Nossa Senhora das Graças, nesse ponto, até às 4 horas da tarde, assim como a Funel e o shopping Uberaba também. Vacinação segue até às 4 horas da tarde, Rafael. Obrigado, Juliana. Trazendo as informações, população de Uberaba tem que ter paciência, hein? Quem foi tomar vacina, tem que ter muita paciência, porque vai demorar, ó. Vai demorar. Bom, Juliana continua acompanhando aí a movimentação.